Moço! Chama o reforço! Apareada! Assim ó! Créu! 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 Pra dançar Créu tem que ter disposição Pra dançar Créu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te falar Créu! 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 É? Pra dançar Créu tem que ter prayer Que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te falar Olá termina de bagasinho Eu sou aprendizado É assim ó! Créu! 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 Que isso? Créu, créu, créu Número 2 Créu, 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 créu Continua fácil, né? De novo Créu, créu, créu tem que virar, né? Vamos lá, vamos lá Número 3 Créu, 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 créu Que, 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 que Créu, 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 créu Quer me matar? O meu quadro Créu, 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 créu Créu, 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 créu Créu, 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 créu Não grito, cadê lá? Créu, 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 créu Créu, 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 créu Créu, 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 créu Segura DJ, hein? Quem quer ver elas Fazer uma número 5 aí? Tem que gritar com empolgação, pô! Eles querem! Eles querem! Eu vou tapar os olhos, senão acaba o casamento. DJ! DJ! Nossa Senhora! Onde arrumaram isso tudo? Velocidade 5 na dança do K. E ligou! Ligou, passou! Ligou, ligou! Nossa! Vamos mais mexe na sarila, gente!